Bem-vindos ao Mágico do Pré-Especial Onde eu li Duas obras foram publicadas pela Nemo Que foi Mu E as Helvéticas E foram Foi uma narrativa já do período final Do Hugo Pratt São histórias escritas Final dos anos 80 Início dos anos 90 Hugo Pratt infelizmente morre em 1995 Então já é uma pegada Completamente mais pirada Do personagem, muito onírica Muito metafórica E ele tem o Corto Maltese Ele tem toda uma jornada bastante interessante Como eu disse, começa em 67 E um dos motivos Talvez, além de ser um bom personagem Mas um dos motivos por ele Se colocar iconicamente No quadrinho mundial Muito rapidamente É a presença do Humberto Eco Que lê as histórias Gosta pra caramba e começa a estudar O Humberto Eco, semioticista Um dos principais semioticistas Dessa segunda metade do século XX E ele acaba estudando Usando o Corto Maltese como base Como objeto de estudo Então é bem interessante A forma como esse personagem Ganha notoriedade E por essa notoriedade Foram feitos 29 álbuns Foram lançados 29 álbuns Acho que os últimos até Póstumos depois da morte do Hugo Pratt Mas escrito Escrito por ele Não são todos os Corto Maltese São desenhados por ele Enfim Estou divagando Porque eu fiz essa pesquisa Já comentei sobre Toda a trajetória do personagem Nesse vídeo Que vai estar linkado Em algum lugar No fim do vídeo E aí vocês assistem Uma coisa mais específica Esse Sobre o Sol da Meia-Noite É um resgate Do Corto Maltese O Corto Maltese Que ninguém queria mexer muito Por toda essa Aura icônica Ele foi pensado Em 20 anos depois Em 2015 Foi a editora Kasterman Que finalmente consegue Trazer uma nova história Pelas mãos do Rua Dias Canales E Rubem Pelerreiro E agora A gente chega finalmente no Brasil Até o momento Fora o Hugo Pratt Tem mais três edições De novos autores Mexendo com o personagem Eles conseguem resgatar Esse espírito Aventureiro Mas é um espírito É uma aventura diferente Como eu disse Essa parte mais onírica A narrativa Ela tem um peso Mais De Divagação O Hugo Pratt O Hugo Pratt E o Corto Maltese Se confundem Na minha mente Mas o Corto Maltese Ele caminha E navega Pelo mundo De uma forma Bastante Ele flana Pelo mundo Sem objetivos Reais Sem mapas Que lhe guiem Exatamente Para onde Ele tem que ir Na verdade Esse exato É quase uma Contradição Uma coisa que O próprio Corto Maltese Tenta fugir A todo momento Ele quer Que o mar E que os ventos O levem Para onde ele precisa ir A própria ideia De fronteira Ele fica questionando As ideias de fronteira Como se o mundo Não devesse Existir fronteiras As fronteiras são culturais E as culturas Elas se conversam Então Nessa Nessa discussão Ele acaba Trazendo muito Questões Sobre Sobre metáforas E sobre culturas Sobre como as culturas Interpretam o mundo De formas Completamente diferentes Numa parte E na outra E o Roa Canaris E o Rubem Pelerreiro Conseguem trazer Esse espírito Para o personagem No sob sol Da meia noite A história se passa Em 1915 Quer dizer Está naquele período Início da primeira guerra mundial Mas como se passa Nos Estados Unidos Principalmente Estados Unidos E Canadá A gente vê até Uma puxada De orelha Como os Estados Unidos Ele não se envolve Em guerra Até que ele sabe Que ele consegue lucrar Bastante Então enquanto a Europa Está em guerra Na primeira guerra mundial Desde 1914 Eles estão fazendo Várias festas Por causa de um motivo Ou de outro Entrando No conflito Só lá para o final Já para não Sofrer tantos Reveses Bem Nesse cenário A gente vê o Corpo Maltese Em São Francisco E depois cruzando Até o Canadá Pelo alto Porque no meio Da história Ele acaba Se envolvendo Numa situação Onde ele é preso Ele foge Dessa prisão Ele é preso injustamente Ele está sempre Tentando Defender alguém E acaba Entrando Entrando mal Nisso E a história No desenvolver dela Você fica até Com um certo Pesar Porque existe Uma narrativa Leve É uma condução Leve Mas que Quando menos Você espera Mortes ocorrem Mortes de personagens Importantes Ou que se tornaram Importantes Ao longo da história Como ela é apresentada Gostei bastante Desse retorno O volume Ele é muito legal O volume Da editora Trem Fantasma Principalmente Pelos textos extras Tem três textos extras Que vem da edição original Um do Benoim Murchar O Vicent Petit E o Tristan Garcia Que vão contar Justamente Sobre essa Vão desenvolver Justamente Essa ideia De Não fronteiro A busca Por não estar Dentro dos limites Mas dentro De Uma Moral Talvez questionável Mas protegendo As pessoas Mais inocentes No meio Disso tudo Ele consegue discutir Sobre racismo Sobre preconceitos De várias raças Inclusive com um alemão Que aparece no meio Ele consegue discutir Sobre sentimentos Sobre amor E sobre tristeza E Bem Permita-se Junto com o Corto Maltese Flanar Pelas páginas A narrativa mesmo Ela é De certa forma Um pouco Fragmentada Existem várias elipses Onde Até incomoda Em alguns pontos Porque parece que Putz Será que eu perdi? Faltou uma página? Pulei alguma página? Não Ele só está Fazendo essa elipse É Abreviando tempos Para que se passe Direto para aquelas Aventuras Ainda que aventuras Reflexivas Achei interessante Esse novo Esse novo olhar Para o personagem Mas é um olhar Ainda muito Muito embasado No que o Hugo Prat Trouxe Na criação Do Corto Maltese Gostei Valeu bastante a pena O Trem Fantasma Vai trazer outras obras Tanto do Pós-morte Quanto Pré-morte Quanto as obras Do próprio Hugo Prat Não vejo a hora De poder ler Todas Todas essas Que é uma coleção Que eu realmente Quero fazer Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gaudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu, Rafael E outras pessoas A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz listas Episódios atemporais Porque são várias Recomendações Que vocês podem buscar A qualquer momento Então procura Spotify Procura no Courage São Qualquer agregador De áudio Você vai encontrar O Fortaleza Quântica E o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos